Acorda o cidadão 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 Todo dia ela é cumprida, levando-se noção espalhada Todo dia, e a gente tá parando e perdendo lá Acorda, cidadão, acorda, cidadão Caminha, passeia, menina, mas a nação Acorda, cidadão, acorda, mamãe Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Você é pacifista, é drag e é careta Falar em baixo moderna, não dá, não dá, não dá, não dá Não entra devagar, é quase parando Hoje o que vale é na volta do papadão Tá, foi trocado, não tem mais valor Papai já foi embora, a voz não tem calor Vivendo desse jeito, tomando a direção Caí a legítima, sem a dor do coração Acorda, cidadão, acorda, cidadão Caminha, passeia, menina, mas a nação Acorda, cidadão, acorda, mamãe Acorda, cidadão, acorda, cidadão Caminha, passeia, menina, mas a nação Acorda, cidadão, acorda, mamãe Alondra, nossa, caminha, na nação Acorda, cidadão, acorda, mamãe Acorda, cidadão, acorda, cidadão Acorda, cidadão, acorda, cidadão Acorda, cidadão, acorda, cidadão Acorda, cidadão, acorda, mamãe Acorda, nossa, caminha, na nação Acorda, nossa, caminha, na nação Acorda, cidadão, acorda, cidadão Acorda, cidadão, acorda, cidadão Assim você terá alguma profissão Vai sair na rua e voltar pra casação Acorda, cidadão, acorda, cidadão Café, passeada, menina, faz oração Acorda, cidadão, acorda na lorange Olha nas mãos de caminhada Acorda o nosso dia, tá manchada de vermelho A cara de zumbado, refletida no espelho E na nossa voz, uma canção que não se canta Todos com o grito, lindada na garganta Burro que aconteceu com meu filho Só de paz, cidadão, bicicleta, gente, nem pode mais Vivendo nesse estresse, maldita cada ano Melhor parar agora, pois já tô ficando burro Acorda, cidadão, acorda, cidadão Acorda, malabéns, acorda, cidadão, acorda, cidadão Acorda, cidadão, acorda, cidadão A��ar, cidadão, acorda, cidadão, acorda, cidadão, bead houses Acorda, cidadão, acorda, cidadão, budsоры